E agora Renato de Suácio Iglesias, Boi Pátio, Fábio! A ver Romulo Clorosinha nos dedos da Canhauta, já vem e passa a volta, anda na carga toda. E esse capulinho, partiu, vamos embora, já chega pra cá, prepara pra Vakini. A ver Rodrigo, a vem e passa a volta, vem e passa a volta, o vídeo da carga toda, chegou o dia. Valeu, Boi Pátio, já chega pra cá, prepara, vai que nem, vai que nem. Agora Renato de Suácio Iglesias, Boi Pátio, Fábio! A gente não sabe o que você tá na frente da carga toda. Valeu, Boi Pátio, já chega pra cá, prepara, acho que não é o que eu acho que. A gente não sabe o que você tá na frente da área. Vamos ao nosso Kant, o Goi Pátio, vai ter pra cá, prepara, vai, 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 vai! E agora Renato de Suácio Iglesias, Boi Pátio, Fábio, 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 Fábio. O Campeonário! A gente não sabe o que você tá na frente da Aguilhão, mas o top vai, 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 vai! A gente não sabe o que você tá na frente da frente daasında da praia, vai, vai! É, do Padu, pois já chega pra cá, prepara o Danilo Campanário. Ó, do Danilo, Danilo, vem, passa a volta, vem da Carca, toda segunda. Retorno de protetor, já chega pra cá, prepara o Ricardo. Vem da Carca, toda segunda, valeu, pois já chega pra cá, prepara o Vincenzo da Sambaíba, o Cícero. Vem da Carca, toda segunda, valeu, pois já chega pra cá, prepara, vem o Luís Bal, o Luís Bal. Bora, Chiquinho, Chiquinho, que vem com o Vincenzo da Cunhal, tá vendo a Carca, toda segunda. Valeu, pois já chega pra cá, já prepara, vem Leandro, vem, chega pra cá, Leandro, velho, Leandro. 26. 26. Olha, Leandro, já viu que você não vai se dentro, ele também foi, partiu, esse carro, falou, eita, foi, velho, já vem Leandro, vem da Carca, toda segunda. Olha lá, se passou, passou. É, do Padu, já chega pra cá, já prepara, vem Daniel Campanário, vem Daniel, vai, vem da Carca, toda segunda. Valeu, pois já chega pra cá, prepara, vai, 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 vai. Olha, do Padu, já chega pra cá, já prepara, vai, 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 vai. a vida e a gente não sabe que você dobrar direito os capos meu aí já vem passa a volta vendendo a carga toda ela já chega para cá para fazer assim O que passa aqui? A Lê Ptupa já chega pra cá, prepara, vem Josmar! Olha Josmar Josmar, Josmar que viva, mas não é Josmar, Josmar! Tenho que falar de Deus, que filha, agora é R$ 50,00, que viva, nós divido agora. A Lê Ptupa já chega pra cá, prepara vencer o setor da Samba Iíba. 22, 2 Vem com a parcial de 20 pontos Vem senhora, vou escapar para o meu partido Foi bom, André, foi para a dupla E já movimenta Ricardo, prepara o Belberg Alô Cícero Vem Chiquinho, ao vivo de Jesus, ao vivo da cargatura segunda Alô, depois para a dupla E já chega para cá, prepara o Daniel Campanário A cargatura segunda mulher É, Lofador, depois já se dispensa Já chega para cá, prepara o Ricardo E todos os deputados já chegam para cá Preparam o Cícero, que ribocíssimo E todos os deputados já chegam para cá Preparam o Cícero Vai Chiquinho Vamos gostar, vamos roxar essas liga aí Vamos roxar a liga Para o alum da natureza Ele vai estar tudo resistado Valeu 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 Valeu, vamos roxar a liga Valeu, vamos roxar a liga Valeu, vamos roxar a liga Aperta aí, aperta aí Vai, 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 vamos roxar a liga Não havelarını Valeu, voxar a liga Já chega para cá Preparam o хорошо Aperta aí Às vezes você não veio Veço a liga V pacing do show do bairro Ele tá vindo as cargatuas Segunda Ah, né, vai, paiva Valeu, voxar a liga Veuh, prensa Vou, voxar a liga . . A Curaça da Brasileira está vindo pela carga força do Wendel. A Lepasou, depois já chega pra cá, prepara, venceu o Flamengo. A Lepasou, depois já chega pra cá, prepara, venceu o Flamengo. Venceu o Flamengo. O Flamengo, depois já chega pra cá, prepara, venceu o Flamengo. Vinte e tu? Vinte e tu? Esse aqui vem de Alacarca, segundo. Retorno de protetor. Chegou. Esse aqui vem de Alacarca, segundo. Vem de Alacarca, segundo. Vem de Alacarca.